Só lendo o que o Macaco Branco escreveu, tá? Bombástico, ele disse. Algo, alguns, nunca mais vão poder sair de Nárnia, porque essa lista vai se espalhar em todas as Nárnias. Nárnia do Norte, do Leste, do Oeste. Entendeu? E se alguma pessoa que está dentro dessa lista aparecer lá, está no mato. Tá? Notícia do Scarface. Scarface fez um voo espiritual para a Nárnia Central. Ele conseguiu uma autorização, porque ele está debaixo da autoridade de Macacos Brancos, e ele conseguiu uma autorização para a Nárnia Central, e ele foi à Nárnia Central para abrir mão de alguns baldes com milho, para poder ter uma conversa entre amigos. É isso mesmo que você está ouvindo. O Scarface conseguiu uma autorização dos Macacos Brancos para ir à Nárnia Central, abrir mão de alguns baldes de milho, ele, para que pudesse, então, ter uma conversa entre amigos, íntima. E ele disse, direto de Nárnia Central, hoje comunicando-se com o fantasma, ele disse, há um desespero em Nárnia Central, tudo pode acontecer a qualquer momento, o frango provou tudo o que disse. Scarface reforçou a sua redoma de vidro, porque ele achou que a redoma de vidro que tem à sua volta era muito fina, e como está havendo uma incidência galística gigantesca em Nárnia nessas últimas semanas, segundo o próprio Macaco Branco. Segundo o próprio Macaco Branco. O Scarface colocou mais três quantidades de vidro sobre ela, porque teme pelo galo. Segundo o Scarface, muitos peões que estavam sendo movimentados nessa grande mesa de xadrez estão caindo. Através do galo. O galo entrou no meio do tabuleiro de xadrez e está derrubando muitos peões, segundo o Scarface. Segundo o Scarface, os macacos brancos estão equipados até os dentes. Tem muita bala na agulha. Muita bala na agulha. O Viking e seu amigo, escute o que o Scarface falou, o Viking e seu amigo estão no bico da águia velha. Também. E segundo o Scarface, 100% que terão o seu nome na lista da velha águia. O Scarface disse que vai explodir um grande laranjal em Nárnia. Escute o que o Scarface está falando, irmão. O Scarface é especialista em plantar pedra de laranja, né? Especialista. Agricultor, ele também. Disse que vai explodir um grande laranjal em Nárnia. Grande. Ele disse que vai ficar todo mundo assombrado. e vai, está nos dias. Está nos dias. Ele disse que namorados das filhas, namoradas dos filhos, sobrinhas dos amigos, sobrinhos dos amigos, empregadas domésticas. Ele disse que quando explodir, vai voar suco de laranja para todo lado. E falou que os corvos já encontraram esse grande laranjal secreto. Entendeu? Esse grande laranjal, um jardim secreto. Ele falou, avisa o povo. Scarface mandou avisar. através da carta e falou para o fantasma. Manda para o pastor avisar o povo no desdobramento. Que vai explodir um grande laranjal. E vai voar suco para todo lado. Para limpar, vão ter que arrumar um rodo. Ele falou. Macaco branco. Todo mundo correndo para limpar a sua calçada. do macaco branco. Macaco branco falou para o fantasma contar para mim e para mim contar para você. O macaco branco não toma chá de durex que lá no mundo espiritual não tem. O macaco branco lá no mundo espiritual, a sua grande árvore, eles têm um café anarniano lá de primeira qualidade e eles colocam um pouco de um troço de erva que se chama conhaque. E ele falou que lá eles ficam doidão tomando café com conhaque do mundo de Nárnia. O macaco branco falou, manda para avisar para o pastor, aquele terráqueo, que aqui, nesse mundo espiritual em que habitamos, não tomamos chá de durex. Aqui nós tomamos café com conhaque. É. Fica doidão, macaco branco. É, macaco branco é uma figuraça, irmão, celestial, porque não é espiritual, né, lá do céu. Vai para o céu, com certeza. Escuta aqui. Ele disse, vejo uma grande movimentação do alto da minha árvore e vejo muitos moradores de Nárnia correndo para limpar as suas calçadas. Correndo para limpar as suas calçadas. O galo, disse o macaco branco, está enlouquecido, vírgula, insano, vírgula, a coisa agora chegou num ponto que não tem volta, diz o macaco branco. Ele disse, macaco branco, vão soltar os galos no meio do laranjal. e o macaco branco, essa notícia do macaco branco, não. A velha águia vai declarar Nárnia como uma terra do narco por causa do gabar. O podre, diz o macaco branco, está com seus dias contados. o podre, é o chefe. E a turma de Nárnia, Gambá e companhia vem na mesma linha. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. São agora 14 horas e 57 minutos. Eu estou indo embora. Obrigado. Deus abençoe vocês. Não esqueça, você que está no YouTube, de dar o teu like. Por favor, verifique se você está inscrito. Se você não estiver, se inscreva, ajuda a gente. E não esqueça de compartilhar essa live com todo mundo que você puder. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. e se for da vontade de Deus, amanhã a gente está aqui de novo. Beleza? O macaco branco mandou te dar um recado. Compra pipoca e põe a coca para gelar. Ele mandou nesse recadãozinho. Põe a coca para gelar e compra muito pipoca porque vai começar o show. Tchau. E aí E aí